Aqui galera, do Rap Will, junto com o Vospec Vamos lá então, eu quero ver agora se você é cagado mesmo Porque agora eu tô do seu lado, eu realmente sentindo o que você sente Porque eu quero ver se esse cara consegue fazer É que tá, você tá passando seu poder pra mim agora Eu vou ver então, mas peraí, você tá no mapa 51-100 Eu quero que você volte pra primeira página Não, eu tô aqui mesmo Você vai então, vamos jogar então Qual o mapa você vai querer jogar primeiro? Pogo Matrix Quero ver então Vamos ver então, você é bom Quero ver então, hein Quero ver, uma coisa na internet Eu quero ver pessoalmente Acho que é fácil Olha Isso aqui é fácil, hein galera O chefão tá vindo O chefão tá vindo, hein Que mentira Nossa Tô vindo, tô vindo Galera, fácil, ó Fácil, né O cara sabe, né Você deve pessoalmente tá vendo aqui o cara é bom, hein É realmente boa, hein Acabou que Nossa, peraí Mas se você deu como vencedor, talvez isso aí seja um bônus, né Uma coisa, mas o que a gente pode lembrar também É que esse é que a gente tá jogando um do lado do outro Mas vai ter também uma competição Peck vs Mike no Happy Wheels Vamos ver quem é o melhor, galera O Mike vai jogar os mapas Eu vou jogar logo em seguida pra gente ver quem é o melhor Então aguardem isso daqui a alguns dias Mas por enquanto Só o Mike vai ficar jogando, né Eu acho que eu sou o melhor, né Boa, eu queria dizer nada não Mas eu acho, hein W2, Mike 1.0 Vamos ver isso aí W2 é legal Já foi um que foi um dos mais engraçados Nossa Caraca, quem quebrou a coluna no meu pescoço, hein Eu vou de novo Qual que é a ideia? Nossa, eu tenho que cair em cima da mesa Que esse cara aqui Como se fosse um short Então vai, pega ele Boa Segura essa aqui Homem Nossa, explodi, hein Você explodiu, mas o cara morreu O cara morreu A vida ensina você explodir Mas a vida... Sei lá A vida explode É, explode Eu quero ver, ó Escape, o Pogo, ó Pogo escape Pogo escape? Sim, esse aí Eu quero ver esse aí Eu quero ver se você joga bem esse aí Vamos ver, então Tem que escapar Olha, esse aí é um mapa que mexe com a... Isso aqui é fácil, hein Com conhecimento algébrico da vida, hein, galera Isso aqui você é com a mão, ó Com a mão, você pode ver, ó Ah, pelo amor de Deus, hein Vai ficar mais difícil? Fica nada, se você quer tudo facinho Só porque é vermelho vai ficar mais difícil? Claro, eu não quero uma coisa... Ai, olha Nossa, hein O cara vira um mestre de Pogo jump, galera Não sei Você tem que superar seus desafios Vamos até aqui, moço Aqui, Harvey Nenhum ball troll Vamos ver, então Nenhum ball troll Quero ver o que você vai fazer nessa aí, então Vamos lá Ah, você tem que tacar as bolas O que eu fui também, não fui não? Não sei Eu acho que eu vou em todas Eu fui em todas, hein Só testei o ângulo ali, galera A cadência do tiro Vai Não consegue passar a bola, não Não consegue porque você não é capaz Vai, moço Boa aqui que é a interrogação? Nada, pelo jeito, né Interrogação você vai ver, hein Vai surgir aqui, peraí Nossa, morreu Morreu, morreu, morreu Nossa, caiu uma madeira Nossa, caiu uma madeira Quebrava, agora Caiu uma árvore medieval Ui, caramba Onde vai bater Moises Barulhos Por que barulhos? Cadê isso aqui, ó Porque você vai morrer Porque eu vou morrer de novo Pelo amor de Deus, né Caraca, galera Será que você é capaz, moço? Bom, mandou em morte De novo, né Opa Ah, não sei, galera Eu sou... Não O que aconteceu? Bateu na morte Rebateu no win Olha que tá, galera A morte da mapeta Mentiroso, nem sei o que tá falando Eu sei, hein Vamos na primeira página Não tô sentindo saudade De algum bom Mas que é a primeira página Vai no primeiro, então Na primeira página Nenhum Star Trek Se a gente foi também, eu acho Não sei, eu acho que não, hein Ninguém nos anos 15 Se a gente não foi, não, hein Nem o que? Sky Wars? Não sei Vamos ver, tá azul, hein Enquanto tá azul Sempre que é o mapa Porque tá carregando, né Sim Vamos ver, então Até agora nada, moço Se esse mapa deve ser bala, hein Ou deve ser muito ruim Vai ser tão ruim, galera Que não tá carregando, hein Vai ser tão ruim Que o jogo tu falou assim Não quero que você jogue nesse mapa, não Eu vou esperar um pouco Vou esperar Tem paciência Não tem muita paciência, não, moço Vamos lá Mas não quer ir, hein E agora? O que a gente faz? Eu tenho que resetar o jogo, hein, galera Pelo jeito Opa, opa Foi os minigames A véia, a véia, a véia Segura isso aí, ó Morreu já, hein Levou o facão Você tá levando o facão Solto os facão Solto os facão Homem, nunca Solta o seu facão Que mentira Homem, nunca Solta a sua bola agora Solta a sua bola Solta a sua bola Solta essa bola Solta essa bola Solta a bola Meu São bota Caramba, Rope Swing Você não vai soltar essa bola? Que horror São vários e vários minigames Esse aqui demorou a carregar Mas foi bom, hein Foi bom Vamos lá, hein Get the rope Eu achei que era aquele cara dos incríveis Nossa, esse mapa foi muito bom Minigame de 2015 Juntou todas as minigames de 2015 E fez um só Muito bom mesmo, hein Mas eu quero que você vá lá no Neon Star Case Eu não lembro da gente ter ido nesse mapa Eu acho que foi, hein Sério mesmo? Eu acho que não foi, não Viu? Olha isso Nossa, isso aqui é diferente, hein Isso aqui eu nunca vi, não Olha, galera Cuidado pra você não pegar com o Tommy Eu peguei a hora da onda Vai, cara Que da hora Isso aqui é difícil, hein Tem que ter que total controle, hein Você vai matar o Tommy Boa, Tommy Pácil, né, galera Pácil, né Tirei os braços Que nem os braços, na verdade É, até porque você tá morrendo ali, né O seu Tommy perderam o braço Mas mapa é legal Gostei do mapa Igual um monte aqui, Pé Você tá vendo que eu domino O... 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 O Happy Use é só um insta, hein Vamos ver, então Continua, então Quero ver qual mapa você vai jogar agora Deixa eu ver... Rotate Jump versão 2 Nossa, isso não faz nenhum sentido, não Caraca, conta Ai Mas é que tá Vamos ver qual é a edição que você consegue chegar, entendeu Você roda, roda, roda e pula E vamos ver quando você chega Vai, vamos ver Vai No mesmo, no mesmo Só pre-destinado, hein Naquele lugar, hein Eu acho que é pre-destinado, hein Vamos ver Vamos ver, agora Nossa, Happy Wheels, bora Deu os Happy Wheels, hein Obrigado, moço Caramba, foi uma boa, hein Sinceramente foi Eu tenho que negar Essa foi uma boa mesmo, hein Na terceira, hein Foi boa, foi boa Legou esse aí desse mapa A ideia dele foi boa Eu quero ver esse Esse futebol Embaixo Futebol Mas esse aí, futebol Defende, defende Ah, não defendeu a outra, hein Ah, rapaz Boa, defendeu Defendeu Entrou, hein, Mike Acho que entrou, hein A super câmera lenta do Fantástico Mostrou pra mim que entrou Nossa, botou na trave Voltou e defendeu de novo Olha a bunda Defendeu com a bunda, hein Foi boa Faz isso aqui ainda, ó Sabe o que você me lembrou? Soccer Physics Soccer Physics é boa? Caralho Nossa Senhora Chegou Segurou até a mesa Vou até sentar na cadeia de novo Ah, não Vou de novo Isso aqui Olha que não Isso é da hora Nossa, pegou o pé do cara Deu um chutão no cara Isso aqui é bom, hein Isso, mas foi bom Isso aqui é bom Isso aqui, ó O labirinto Não Não, eu acho melhor Ir no Desce aí No Pogo Jump Não Nossa Senhora O que você fez aí, Mike? Fecha aí O que eu fiz aqui? É boa É bom nesse Pogo Jump Normal aqui Não 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 Eu quero isso aqui, galera Escolha aí Escolha aí O dispositivo Eu quero isso aqui Esse aí Ah, entendi, hein Tem dialógica de mapa, hein É, você percebeu, né Você percebeu, né Você percebeu, né Galera Nossa, que Meu Deus, hein Você tá treinando o seu Né Nem vou olhar Eu vi que não é bom olhar Vou passar sem rodar estranho Que eu fiquei bravo agora Que é bem possível, moço Pera, você viu que eu bati no negócio visível Peraí Ó, agora dá, hein Será que dá? Achei que não dá ainda não, hein Não dá, moço Tô aqui com o bathroom Você nunca desistiu Boa Será que é bem a perna, hein? Não é importante, não Já viu uma pessoa assim Aí, boa Mas, parece, você ativa aquele device Você tem que ativar ele Ativar agora Tem que ir lá no time mesmo, não Nossa, você perdeu todas as pernas Aconteceu Vou subir mais aqui em cima Desceu de novo Ah, agora abriu aqui, ó Nossa, que é fácil, hein Nossa, você vai perder a perna Perdeu a perna Vai, vai, vai Boa, boa Achei estranho Né, não fez um sentido muito sentido, né Eu achei ainda isso aqui, ó Sentindo normalzão, meu irmão Pra acabar Vou go jump Vou go jump Vai seu jump, vou go jump Vou gostar agora Tudo bem, então, né Separei em dois Dei pra mostrar Tô vivo ainda, ó Tô vivo ainda, ó Tô vivo Morreu, morreu Não é bem, né Porque, meu Deus Nossa, você só Caravou ali a bunda Quebrou as costas Em seis lugares Que mentira O cara tá bom Um pouco de tempo agora, galera Você tá Esqueceu de mim, né Isso aí eu ia considerar Impossível De acordo com o cara, hein É impossível? Cara, não é possível Que me caia Nossa, ia ser bonito Se você conseguisse assim Ser bonito, hein Tá, moça Não conseguiu ainda Tá no imposto Nossa, Mike É impossível Só questão de opinião, moça Hum, galera Acho que é impossível mesmo, hein A fraqueza, ó A fraqueza Nossa, que carinha Ganhou Boa Mas tem uma parte pra lá, hein Vou naquela parte pra lá Mas não muda nada lá Já é o final logo de cara Ah, hein Queria passar aqui a parte Vamos pra outra aqui agora Vamos Salve a sua família Você vai salvar a família Salve então a sua família, Mike Vamos lá, então, galera Um dos últimos mapas aí Meu Deus do céu Salvei a família Só que eu morri Não, mas é que tá Você tem que salvar a sua Você faz a família da família também Então você tem que se salvar Uia Nossa Nossa, que mentira Você não sabia Você não sabia Não era a sua plana Não era a sua plana Eu falei, tinha uma ideia Ou não? A sua ideia Ah, que mentira Não era a sua ideia Nossa, uma ideia é essa aqui, ó Vamos Mate sua ex-namorada com espada Sai daqui Que cantão Matei com a mão mesmo Vamos ver esses espada aqui Nossa Uia, chegou e tirou Caraca, hein Quer ver você cair no lixo com ela Cair no lixo com ela? Vamos ver, então Nossa Nossa Ih, ficaram em fincados, hein Vamos de novo Vamos de novo Quero ver esse Nossa, você se matou no final, hein Você larga minha mulher Você quer o homem, né Você quer o homem que eu sei, né Eu quero esse aqui, ó O que você tá fazendo com isso, cara? Como que você fez aquilo? Tô um chute na bunda dele ainda O cara é bom, cara Pega a nota de lixo e rumo nesse homem também Pega a nota de lixo e rumo nesse homem Que ele não merece Ele não merece o amor que ele tem Ele não merece Galera, esse homem foi bom, hein Mas hoje vai ficando por aqui, né, moço? Vai ficando por aqui, galera Então, caso você gostasse dos vídeos aqui de Happy Wheels Dê se eu gostei Se inscreveu no canal aí embaixo, né? Mudou? Fica no canal E é isso É isso, galera A gente tá gravando vários e vários vídeos especiais Pra gente postar no canal Eu e o Michael jogando junto Tudo mais Vai ter o Batista JV que tá aqui em volta Quietinho Oi, Batista Vai, Batista, não oi aqui O cara tem que pular a linha O cara tá ali atrás Vai ter vídeo do Batista jogando Happy Wheels comigo Com o Michael no canal dele Sim, também com o JV Então, fica de olho no canal do JV e do Batista Sempre vai estar na descrição do vídeo Nesses vídeos especiais A gente se vê no próprio título Galera, eu te ve no bumbum Te vai, galera Tchau